Super Night É gostar ao botão da escola A fumar por amor a camisola Se gravar é no swing da graçola Para facilitar Não consegue evitar Vender a sua opinião Ou evitar-se alguma generalização Intensa é participar Entre tantas filmes que são Então o chão desejo amar Super Night Sempre é gostar ao botão da escola A fumar por amor a camisola Se gravar é no swing da graçola Para facilitar Super Night Nasci de encaixar na linha Do estoril assim para a mesma doutrina Queimada pelo sol E pelos intervalinhos Do liceu Oh meu, tu não te deixes escovar Pela volta deste refrão Eu sei que os fomos surgidos Mas ao juízo também se fazia uma atenção O que importa é que isto é a atenção O que importa é que isto é o sol O que importa é que isto é o sol Do notícia O que importa é que isto é o sol É que isto é o sol